Eu vulguei, peraí Ô cacete, tinha um comentário aqui que tinha me ajudado Ah tá, beleza Aí eu começo a pintar, eu fico tipo pintando umas 20 horas Aí eu nem percebo o dia passar Aí são tipo 6 horas da tarde, eu dou uma cochilada Aí eu acordo tipo umas, sei lá 5, não, 6 horas pra acordar 5 é foda, né Não, eu acho que eu pinto até umas 4 Aí eu vou dormir umas 5, acordo umas 6 Fico acordada até umas 8 Aí eu vou dormir Aí eu acordo tipo 5 da manhã ou 4 da manhã Eu não sei que porra de horário é esse que eu tô Eu preciso mudar, eu tô assim desde que eu voltei da Itália Só que eu voltei da Itália em junho do ano passado Que porra é essa, eu preciso voltar, mano Porque eu já falei isso, eu tô vivendo uma vida muito paralela ao normal Isso não tá normal Porque eu tenho um trabalho que tipo assim Eu sou artista, plástica Tipo assim, eu venho do quadro Beleza, minha renda vem daí Só que mano, eu não sei até quando eu vou poder trabalhar disso, entendeu Eu não sei até quando eu vou morar entre aqui no Brasil e na Itália Então tipo assim, cara Eu preciso ter um horário mais normal Não dá pra eu acordar 5 da manhã e dormir 6 da tarde Sabe, eu tô indo dormir tipo, meu Tá muito zoado o meu horário Tanto que eu não tô mais saindo de fim de semana Porque tipo, eu não consigo Não consigo não E eu não vejo o dia passar Porque eu fico trancado Ó, meu ateliê, ele fica ali, ó Naquela última porta Eu fico trancado o dia inteiro ali pintando Como tiktoker, você ganha bem Gente, eu não ganho porra nenhuma Eu não sei monetizar essa merda Não sei, não sei Eu tô falando sério Eu vou tirar print Eu acho que eu ganhei 60 dólares No máximo No máximo Eu não sei monetizar E aí eu fui procurar tutoriais Tutoriais aqui no tiktok Aí não achei Eu não acho Porque as mina faz o vídeo Aí tem a parte 2 Aí eu não consigo achar a parte 2 Porque eu sou burra nesse nível E aí é isso Eu não sei Eu não sei Cara, você tá todo dia no ar Como assim, meu filho? Miguel Mas é da sua conta? Eu tô pagando minhas contas, cara Eu não sou a Jota Eu tô pagando minhas contas Eu moro Eu moro Eu pago as contas aqui de casa Apesar de eu morar com a minha mamãe Eu não sou abusada Eu pago as contas No meu Insta Tá, mas eu não entendi sua pergunta, amor Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi sua pergunta O que que é todo dia no ar? Me responde isso E o que que você tem a ver com isso? Meu querido Você só entra na minha live Pra encher meu saco Vai procurar o que fazer Se eu sou a desempregada O que que você é? Que tu vem na minha live Só pra encher a porra do meu saco Num sábado Meu amor É sábado É sábado Sábado Fim de semana Cacete Eu pinto a óleo E giz a óleo Cara Eu tô fazendo uma pergunta E cara Eu também tô te fazendo uma pergunta Se eu sou a desempregada Você é mais desempregado ainda Você tá na minha live Todo dia Enchendo meu saco Então assim Coisas não batem Porque eu lembro da sua foto Porque você tá aqui Todo dia Enchendo meu saco Foda Não sou seu cara Meu amor Não sou seu cara Não sou nada seu Porra meu Tô pagando minhas contas Não devo nada pra ninguém Meu nome tá certinho Não devo nada pra ninguém Tô vendendo minha arte de boa Esse verde Tá acabando com o seu cérebro Mano Eu acho que a sua curiosidade Tá acabando com a sua Com a sua índole Eu acho que você tá muito curioso Gente curiosa demais Você acaba se fudendo Tá acabando com a sua índole Tá acabando com a sua índole Ai Miguel Vai pra puta que te pariu Vou te bloquear Que você tá me enchendo o saco Vai se fudeu Vai se fudeu Pra puta que te pariu Vai se fudeu Vai tomar no seu culo Meu insta Meu insta tá na minha bio Mas eu não sei de cor mano Isso daí é meu problema Ai puta que pariu Eu sempre esqueço Se tem meu E ou não Foda-se Vamos lá Mano Tá crescendo muito Cabelinho novo Na minha cabeça Tô muito feliz Ou Cabelos que quebraram Não sei Não sei Tchau 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 Obrigado.